Foi inaugurado em Zedoca um hospital de campanha. Sem a ajuda do Estado ou do Governo Federal, o município montou a unidade para atender os casos da Covid-19, que já são mais de 130 na cidade. A inauguração do hospital foi realizada sem a presença do público. Apenas a prefeita Josinha Cunha e algumas autoridades participaram da cerimônia. O hospital de campanha do município de Zedoca foi adaptado nas antigas instalações do Hospital Doutor Isaías, um prédio do Estado que estava desativado já há mais de 10 anos. Ainda ontem à noite, pouco depois da inauguração, 11 pacientes já foram transferidos para o novo hospital. A unidade é exclusiva para o atendimento de pessoas com Covid-19. Ao todo, são 35 leitos, dois de estabilização. O objetivo da Prefeitura é evitar o agravamento dos casos de Covid-19 e desafogar o hospital municipal, que agora vai atender só casos de outras doenças. Separar o tipo de atendimento, garantir com que as pessoas, como por exemplo, as gestantes que estão tendo acesso à maternidade, não fiquem misturadas com os pacientes que estão sendo tratados pelo Covid-19 e automaticamente evitando sua contaminação. Esse hospital também teve esse objetivo de garantir a segurança das pessoas que estão em busca de outros atendimentos, porque a saúde não pode parar. Nosso hospital está equipado com uma estrutura de exame de imagem, com uma radiografia, também de todo suporte de laboratório, para que os nossos médicos possam avaliar melhor seus pacientes. O município também terá um centro de testagem. Inicialmente, foram comprados 5 mil testes. Eu tenho fé em Deus que tudo dará certo e que muito em breve esse vai ser um momento triste de nossas vidas, mas que vai passar. Por enquanto, o hospital de campanha de Zé Doca não tem leito de UTI. Os equipamentos ainda estão sendo comprados. Quem precisar de UTI terá que ser transferido de lá, aqui para o Hospital Macrorregional de Santa Inês.